Hoje eu acordei e eu decidi que eu vou ser fitness Oi gente, tudo bem? Estou aqui hoje para falar da minha dieta Muitas meninas perguntam É mesmo, é? ...da minha dieta Então, por que que eu desmaigreci tanto Vou dizer a vocês Ah, então... ...e largar a mão de ser besta Será que eu vou dizer? Eu digo? Digo? Digo, né? Então, vou dizer Então, quando eu acordo em plena manhã De manhã, tipo umas oito horas Eu acordo Ai, peraí, tem umas roupas aqui Que tá atrapalhando Eu tô trabalhando, né? Então, aproveitando pra gravar um videozinho pra vocês Então, aí Eu acordo de manhã Eu tomo primeiro um copo d'água Depois um copo com meia Meia banda de limão Espremido 15 gotas de Própolis, né? Aquele própolis Depois eu mostro pra vocês E tomo Extrato de própolis E depois E com um scoopzinho de glutamina Mexo e tomo Passa 10 minutos a 20 minutos Eu tomo meu café da manhã Que são 3 ovos Uma fatia de pão integral Tá bom? Sempre de manhã Come ovos Come ovos 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 E ovos Porque é proteína E um pouco de carboidrato Porque Normalmente eu malho de manhã Então direto eu vou pra academia Você precisa de um carboidrato Quando é tipo umas 10, 11 horas Eu como uma fruta Uma maçã Eu como uma goiaba Evito muito de comer banana Mas eu gosto muito Quando? Quando é hora do almoço O meu almoço é o que? Peito de frango grelhado Salada, tomate Rúcula, agrião Normalmente eu boto também Cenoura Vareia Tá bom? E duas colheres de arroz integral Pode comer o arroz branco também Eu prefiro integral por causa do meu intestino, né? Que é um pouco Eu sou muito ressecada Então eu prefiro comer o arroz integral Que ajuda Pra Ajuda a Você a É, é isso mesmo A tu Soltar O bagulho E quando é na parte Passou Isso você vai contando De 3 em 3 horas, tá? Isso aí é porque o meu horário É assim Aí eu conto 3 em 3 horas Automaticamente o seu organismo Ele pede você a comida Ele grita Eu quero comer Ele começa a gritar pra você É a hora que você tem que comer Se você não comer Você começa a se tremer Que é o que acontece comigo E o que acontece Quando der assim Umas 3 horas da tarde Mais ou menos vou lanchar Meu lanche é o que? Uma torrada Passadinha com Com Requeijão light Tá bom? Uma torradinha Com requeijão light E suco Café Tudo sem açúcar Tá bom? Isso daí é pra tu emagrecer Mesmo rápido assim Rápido, rápido, rápido Tá? É Deixa eu ver o que mais Que eu posso dizer Deu 3 horas o lanche Lanchei Aí quando foi ali Pra umas 6 horas mais ou menos Você pode comer mais alguma coisinha Tipo um A sua janta, né? Você pode comer ali um peito de frango grelhado Salada Ou Eu não gosto de jantar Então o que eu prefiro é um lanche Eu como um pão Integrar uma fatia Ou eu como uma tapioca Ou eu como 3 ovos mexidos Gente, o canal é o que? O canal é você não comer carboidrato Quando deu 6 horas da tarde Você esquece comer arroz, pão Tudo que tem carboidrato Bingoia Carboidrato Bolo Tudo que tem farinha branca Tira da tua vida Tira 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 Entendeu? Então quando você Deu 6 horas da tarde Você vai tomar só água Você toma um suco Você não come mais nada De carboidrato, não Você Só toma Só engule Só engole Só bebe Não martiga, não Até Acho que uns 3 dias Seu organismo acostuma E você vai acostumar Entendeu? E é bem assim E Eu tô até meia já Ó Eu já dei uma emagrecida Já engordei Agora eu tô voltando de novo Porque é assim Gente Dieta Você faz 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 Mas quando chegam Seus amigos Que te levam Pra comer Porcaria Porcaria Pra comer Né? Besteira Você come Porque não adianta Você vai comer Então você tira aí Uma vez no meio Pra tu comer porcaria Entendeu? Uma vez no meio Pra tu comer besteira Como eu Tem duas amigas Que é só juntar com elas É falar assim Meninas Vem cá É só juntar com elas A Adriele E a Tayane É só juntar com essas duas Que tu vai comer besteira Você não consegue Não comer besteira É só juntar com elas É impressionante Até quando você Não tem tempo Pra nada Tu vai juntar com elas Tu come besteira Foi o que aconteceu Por isso que ó As bochechas da pessoa Elas me apresentam Um tal De um lugar De um crepe Lá na Santa Maria Que fica do lado Do shopping Menina Gente Pensa num crepe Gostoso E toda vez que eu Aí toda vez Eu quero ir nesse crepe Eu só lembro da cara dela É Ela togindo Aí agora Quando foi ontem A doida ali Me levou num tal Do frouxe Frouxe Como é frouxe Resumindo Quando você falar essas coisas É um trailer Um trailer que vende Um monte de coisa Lá no pote É frango no pote É não sei o que Num pote É tudo que é no pote Pensa num franguinho gostoso Mas ainda bem que é frango É frango pode né Só que o frango lá deles É fritado no óleo De algodão O moço disse Não tem Não prejudica a saúde não Que é feito no óleo De algodão É menos prejudicial Mas não é fritura O trau do negócio É fritura Então faz mal Do mesmo jeito Não adianta Engorda Engorda Então gente Como é que a gente faz Você tem que andar o tempo todo Com a maleta De comida É com ovo É com Com torrada É com pão integral É com fruta Deu fome Tu pega na sua bolsinha Mesmo como Até quando você se junta Com as amigas Porque senão Você não dá conta não Porque eu tenho As amigas que elas Adoram comer besteira Aí tu entra na besteira também A Dani A Mayone Só come besteira Vem pra cá A gente só A gente só Sei engordar É bem assim É desse naipa Mas beijo Beijo meus amores Só pra vocês acompanharem um pouquinho Da Da minha dieta Quando eu faço Porque o nutricionista Já tá pra arrancar Minha cabeça fora Quando eu vou lá Eu falo Não me mate Por favor Doutor Porque Eu fiz uma semana Numa semana Eu fiz a dieta Dois dias Ele vai me matar Mas agora eu tô focada Gente Eu falo assim Brincando Mas tô focada Na academia Na dieta Tô muito bem Então Beijo meus amores Tchau